Você conhece alguém que no começo do ano traça aqueles seus objetivos e coloca esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou cuidar da minha saúde? Você conhece alguém que coloca esses objetivos todo início de ano? Eu conheço, intimamente. No episódio de hoje eu vou falar para você sobre os pilares que são necessários para você verdadeiramente e consistentemente emagrecer e manter o peso que você quer. E esses pilares estão embasados na psicologia do ser humano, em como nós lidamos com as emoções. E eu falo muito mais sobre isso dentro do curso online Minha Melhor Versão. Na verdade, cinco pilares. Aqui hoje eu quero trazer para você três pilares que vão te ajudar. Vamos lá? Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e você pediu, pediu, pediu no WhatsApp. Não está comigo no WhatsApp, não? Vou deixar aqui o número. Me manda um oi lá que eu te adiciono na minha lista de transmissão. Toda vez que tem um conteúdo novo eu mando novidades por lá. Me pediram no Instagram, onde tem o quadro Dica Uau! Vídeos de um minuto onde eu respondo as suas perguntas. Me pediram nos e-mails. Então estou eu aqui falando sobre dieta emocional. Que é uma estratégia da psicologia para te ajudar a alcançar o seu objetivo de saúde, de corpo. Vamos lá? Nós vamos falar nesse episódio sobre três dos cinco pilares que eu trabalho de forma bem mais profunda dentro do curso Minha Melhor Versão. Mas esses três pilares que eu já vou compartilhar com você vão super te ajudar. Mas óbvio, não adianta você assistir o vídeo se você não aplicar. Falando em assistir ao vídeo, vamos ao fundamento, ao pilar número um. Primeiro pilar é mudança de hábito. Eu não sei se você sabe, mas hoje nós somos em mais de 213 milhões de pessoas no Brasil. E segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, 10% da população está obesa. Repara que eu usei o verbo estar e não ser. Ninguém é obeso. Nós somos, temos a capacidade de sermos saudáveis. Agora, qual é o hábito que nos conduz a isso? Ou a obesidade. Então hoje, para você ter uma ideia no Brasil, são mais de 21 milhões de brasileiros obesos, acima do peso. Obesos é acima do peso, né Disney? Não, tudo bem, você entendeu, né? E nesse episódio eu não vou falar para você sobre dietas e eu não vou falar para você sobre exercícios físicos, porque eu não sou nenhuma profissional apta para falar disso. Eu vou falar para você sobre o que funciona dentro das suas emoções, dentro da sua mente e que pode te impedir. E como eu estava falando para você, a mudança do hábito é a primeira coisa. Porque nós podemos ter hábitos que nos conduzam, por exemplo, a estados emocionais que fazem com que a gente coma mais. Exemplo, ansiedade. Conhece alguém que quando fica mais ansioso, come mais? Ou quando está deprimido, come mais? Bom, tem gente que não importa o estado emocional, come mais o tempo inteiro, né? E falando em lidar com as emoções, esse canal aqui é justamente para isso. Como é que você lida com as suas emoções, como é que você supera seus desafios, como é que você alcança os seus objetivos. Se por acaso você é novo por aqui, pode se inscrever, se inscreveu, clica no sininho porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Quais são os hábitos que você precisa mudar hoje? Por exemplo, eu tinha o hábito de toda vez que eu terminava de almoçar, eu comia um docinho, um docinho pequenininho ali. E se deixasse, eu comia o que? Era um doção bem grande. E esse hábito não me ajudava em nada, no estilo de vida que eu quero ter, no estilo de vida que eu almejo. Então hoje, a primeira coisa que você tem que perceber é quais são os hábitos que você tem e quais são os hábitos que você precisa ter. Comenta aqui, qual é o hábito que você precisa dar um basta? Qual é o hábito que você precisa adquirir? Deixa aqui os comentários que eu quero interagir com você. Segundo pilar, pare, pare de se sabotar. Isso mesmo. Eu também me sabotava a beça. Melhor coisa, né, ao invés de ficar falando dos outros, é falar de mim mesma. Então vamos lá. Eu dizia pra mim mesma, eu sou viciada em Coca-Cola. E aí eu tomava tipo um litro de Coca-Cola por dia. Eu já tinha dois filhos, quer dizer, eu continuo com dois filhos. Mas enfim, quando eu dizia isso pra mim, eu já tinha dois filhos. E o que é que eu tinha em casa? Dois cocolatrinhas também. Por quê? Porque viam a mãe tomar Coca e também queriam tomar Coca. Isso prejudicava completamente meu humor, meu cabelo, minha autoestima, minha saúde prejudicava tudo. Gente, quando eu ia tomar banho, no final não tinha um ralo, tinha uma peruca tampando um ralo de tanto cabelo que caía. Quando eu ia arrumar cama, antes de arrumar cama, eu tinha que catar, caía muito cabelo, tinha uma dor no joelho insuportável. Tudo isso era fruto do que eu dizia pra mim mesmo. E eu dizia pra mim, eu sou viciada em Coca-Cola. Então para e pensa hoje, o que você tá falando pra você mesmo que tá se sabotando? Eu sou viciada em doce, eu sou viciada em Coca-Cola, no quê? Que pensamento você tem que tá te sabotando? O que você vê que alimenta o seu lado sabotador? Quem você ouve que alimenta o seu lado sabotador? Muitas vezes a gente precisa fazer essa higiene mental mesmo, das coisas que estão ao nosso redor. Sabe aquela história de que nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive? Se você convive com pessoas que cuidam da saúde, que buscam uma alimentação saudável, que praticam atividade física, automaticamente você vai buscar fazer isso. Agora, se o grupo de amizades que você... Tá, imagina, pra que fazer isso? Não, come mesmo, tá com vontade? Come. O que você vai levar dessa vida? Bom, quanto tempo você quer ficar nessa vida, né? E aí eu já peço pra você aqui, nesse momento, deixar um like. Por quê? Porque deixar like não engorda. Inclusive o quê? Emagrece. Será que dá like e emagrece? Aí emagrece, né? Você tem que fazer um movimento assim de dar um like. Então, dá o like. Mas essa questão da sabotagem é muito importante você observar. Eu dizia várias frases sabotadoras pra mim. E essa do eu sou viciada em Coca-Cola é uma delas. E outro dia eu reparei que eu dizia isso pra mim. Eu dizia assim, é muito difícil eu não comer doce. É muito difícil eu não comer doce. Meu Deus, eu sou viciada em doce. Meu Deus, eu amo doce. E esse tipo de frase não me ajudava. Então, o tempo inteiro a gente tem duas vozes dentro da gente. Uma voz que nos sabota, uma voz sábia. Você tem que saber qual voz você decide ouvir. Dentro do curso Minha Melhor Versão, eu te ajudo a identificar essas vozes e a quebrar a sua voz sabotadora. Mas aqui, eu já quero que você tenha clareza disso. Qual é a sua voz sabotadora? O que você disse pra você que te sabota? Terceiro pilar é... Ai, meu Deus. Muitas vezes você não alcança o seu objetivo, mas você melhorou o seu padrão e já tá no caminho certo. As pessoas acabam se desmotivando por não alcançarem os seus objetivos. Muitas vezes, o jeito que você tá estipulando a sua meta, o seu objetivo, pode estar errado. Mas fato é que você pode não alcançar o seu objetivo, mas você está progredindo. Dentro da psicologia, a gente trabalha que progresso é igual felicidade. Puxa vida, hoje, eu, Gislene Esquierdo, eu tô melhor do que eu tava um ano atrás? Dá uma olhada nessa foto. Menos de um ano atrás. Essa foto que eu tô de azul foi tirada em agosto de 2017. O dia que eu tô gravando esse vídeo é junho de 2018. Menos de um ano. Hoje, eu estou melhor do que um ano atrás? Estou. Então, muitas vezes, você não precisa só olhar pro seu objetivo final, mas você precisa avaliar o seu progresso. Você está progredindo? O seu padrão hoje é um padrão melhor do que você estava antes? Sua alimentação? Sua atividade física? Os seus cuidados pessoais? Sim. Então, celebre. Celebre. Eu não disse comemore. Comemorar tem a ver com comida. Eu disse celebre. Celebre as suas conquistas. Eu peço pra você compartilhar esse vídeo, pra que essa mensagem também possa atingir mais e mais e mais pessoas. Quer que eu fale mais sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários. Hashtag quero mais. Porque quem manda nesse canal é você. Beijos. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.